Não, balança no cargo, Leopoldo Siqueira. Vai enfrentar o São Paulo fora de casa. Pega o Palmeiras fora de casa. O time não ganha, acho que, desde 3 ou 4 de junho. Números, por gentileza, no terão. Aí o Felipão, essa derrota de ontem de 1 a 0 para o Palmeiras, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. E a campanha dele, Felipão no Atlético, 9 jogos, 4 empates, 5 derrotas. 6 gols a favor, 11 contra. Um aproveitamento de 14,8%. É realmente sofrível. Mais do que isso aqui, Leopoldo, é preocupante, é vexatório, pode sair como o pior treinador da história do Galo. Mas mais do que isso, o time dentro de campo, a postura é assustadora. O reflexo, o semblante dos jogadores, são de jogadores rebaixados. A postura do Felipão na coletiva é de equipe rebaixada. E o principal, o comportamento omisso da diretoria nesse momento, na relação com o torcedor, no manto da massa, apareceu alguém para dar satisfação para você, quando você queria? Quando você queria ter dono sobre a SAF, a turma que está comprando, deu satisfação? Lá no Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, presidente da associação, você não vê ele mais. Por quê? Não importa, é o dono da SAF que tem que aparecer. E se você se propuser a comprar o Atlético, vocês têm que ter casca para aparecer no microfone, para falar para o torcedor. Está acontecendo isso, nós vamos resolver de tal maneira. O que a gente detectou é isso. E o que está acontecendo, na verdade, vocês falando, ô Sérgio Coelho, fala para nós aí, que a gente não está querendo aparecer agora não, viu? Fala, ô Sérgio Coelho, vai para o microfone aí, Sérgio Coelho. Porque a gente não tem casca para ir para o microfone, a gente está escondendo há muito tempo. Mas quando estava no topo do pódio, vocês apareceram, vocês vieram para o microfone falar para o torcedor, que era quatro rooks, que era inauguração contra o time internacional, vocês prometeram um monte de coisa. Onde é que vocês estão agora, hein?